O novo trailer diz Terminador do Futuro, Destino Sombrio, acabou de ser lançado e divulgado na Comic Con de San Diego. Na verdade, foi exibido um fiturete, que é um vídeo que mistura cenas do filme mescladas com entrevistas e também cenas de bastidores. Por sorte, ele não ficou restrito ao público do evento, não. Ele foi liberado também na internet. Então hoje a gente vai poder analisar em detalhes cada cena, além de explicar tudo o que for possível, tendo como base algumas informações vazadas que eu tenho comentado aqui no canal. E o próprio James Cameron ainda apareceu no telão da Comic Con para falar do filme e dos atores, dando aliás um grande alívio aos fãs quando confirmou a volta do Edward Furlong como John Connor. O Cameron também elogiou a importância de todo o elenco, começando, é claro, pelo amigo Arnold Schwarzenegger. E olha, se prepara porque o T-800 está de volta a ação e, pelo jeito, fazendo aquilo que ele sabe fazer de melhor. Abaixe-se. O painel do Exterminador do Futuro na Comic Con de San Diego, agora de 2019, começou com James Cameron no telão explicando que estava preparando as continuações de Avatar. Do novo Exterminador, ele citou toda a equipe. E a confirmação do Edward Furlong como John Connor foi citada sem maiores detalhes. Vou colocar o áudio aqui. Nada mais que isso, mas já foi o bastante para animar os fãs que estavam com medo da ausência do John nos trailers. Para tudo ficar perfeito mesmo, só se o ator subisse no palco para anunciar o novo trailer, né? Só que isso, infelizmente, acabou não acontecendo. Eu vou resumir as informações do painel que eu achei mais interessantes, porque na maior parte do tempo o diretor e o elenco evitaram dar maiores detalhes sobre o filme. O Tim Miller confirmou que Destino Sombrio vai ter classificação alta, censura R, nos Estados Unidos, e os fãs comemoraram bastante. Mas se você ainda é menor de idade, fica tranquilo porque aqui no Brasil isso ainda não quer dizer que a classificação vai ser para maiores de 18 anos, não. Ela pode ser, sim, um pouco mais baixa, tá? A partir do momento em que os atores subiram no palco, teve também bastante enrolação, muita troca de elogios, algumas piadinhas sobre os palavrões ditos pelo diretor, tudo para ter menos chances de dar spoilers, né? Como eu disse antes, eu esperava que fosse exibido um novo trailer de verdade, um mais completo, mas eles escolheram mesmo divulgar um featurette de um minuto e meio e ainda com várias cenas repetidas do trailer anterior. Mesmo assim, eu vou falar desse vídeo agora, mas quando eu terminar, eu te aconselho a continuar por aqui, porque eu vou fazer um comentário rápido sobre uma sessão de perguntas e respostas que aconteceu logo depois do painel. Fechado? Então vamos lá. O featurette começa com o Tim Miller dizendo que quando ele viu aqueles astros na frente da câmera que ele realmente se deu conta de que estava fazendo um filme do Exterminador. Dessa parte aqui, eu quero destacar o Arnold já danificado, com uma luva indicando que o braço dele vai ser removido com efeitos, e aqui a gente já vê como isso vai ficar na tela. Nessas duas cenas de bastidores, pelos veículos e pelo cenário, dá pra deduzir que essa é aquela sequência do avião que aparece no final do teaser trailer. O vídeo vai seguindo com algumas cenas que a gente já viu antes, e enquanto o James Cameron explica que o filme é intenso e vai ter classificação alta, a gente vê mais um pedaço daquela sequência de perseguição na estrada do trailer anterior, mas essa parte é nova. Essa explosão também já foi vista antes, é nela que o irmão da Danny Ramos sai da jogada, vamos dizer assim. Parece que isso aí é lá no início do filme, por isso que eles entregam o spoiler no trailer, né? Agora, tanto o Arnold quanto a Natália Reis fazem uns elogios ao trabalho feito no filme, é uma propaganda básica. E essa pancada do carro da Sarah no Heavy Nine dá vontade de deixar em loop aí. Podia até acabar o vídeo aqui. Aqui o vilão mostra que dá pra fazer um estrago nos inimigos, hein? Acho que eles deixaram essa cena aí pra justificar a classificação R. E essa cena de porrada da Grace eu acho muito boa. E dizem, pessoal, que quem viu as sessões de teste elogiou bastante essa personagem. Pra quem caiu de paraquedas aqui, ela tem essa força toda porque ela é uma ciborgue, tá? E aí a Sarah Connor diz que agora ela caça exterminadores. E isso pode ser uma confirmação daquele rumor de que ela conseguiu as coordenadas dos robôs que vêm do futuro. Já falei disso num outro vídeo. Esse efeito aí também não tinha no outro trailer porque não tinha essa parte da cena. E além dos palavrões da Sarah, tem uma sequência com o helicóptero que também é nova. E tem uma coisa diferente aqui. Essa explosão rápida é exatamente a mesma cena que apareceu sem efeitos lá no início do vídeo. Olha só. Essa visão, esse ângulo por cima da ponte também é novo. Por causa de um spot antigo, a gente já sabe que ela aí nessa cena fala a famosa frase I'll be back, eu voltarei. Enquanto isso, o Cameron tá falando que o tom aterrorizante dos dois primeiros filmes tá de volta. Vamos ver. E aí é o fanservice, né? Finalmente eles usam a música tema do Exterminador. Mas vocês sabem que eu não tenho permissão pra ficar mostrando, então vou ter que cortar. Essa é a parte em que a linda Hamilton diz que a ação agora é 10 vezes maior, o Tim Miller também diz que o filme não para. E essa eu acho que é uma das cenas mais especiais desse vídeo, porque ela mostra uma batalha no futuro que é diferente de todas as outras que a gente viu antes. Essas máquinas que estão atacando a Gracie agora parecem insetos gigantes, né? Bem legal isso. Diferente. É que provavelmente os acontecimentos do Exterminador do Futuro 2 provocaram mudanças no futuro também. Então vai ser legal ver esse futuro repaginado, vamos dizer assim. E sempre tem que ter uma cena do Exterminador quebrando o vidro de um veículo, né? Nos dois primeiros filmes isso acontece várias vezes. E essa cena, galera, é pra fechar com chave de ouro mesmo. Eu vou até deixar rolar. Nossa! Que bonito isso, hein? E com essa bela cena de carinho entre os robôs, o Futurete termina. Mas vocês lembram que eu ainda tenho uma coisa pra comentar, né? É sobre a sessão de perguntas e respostas que os atores e o diretor do filme participaram depois do painel. A parte que eu escolhi mostrar pra vocês, só pra deixar vocês um pouco intrigados, é a parte em que o apresentador pergunta qual o papel do John Connor nesse novo filme. E olha a reação do Arnold quando o Tim Miller começa a falar. Eu vou botar a legenda aqui. E outro detalhe que me chamou também bastante atenção foi quando o apresentador explicou que o anúncio do retorno do Edward Furlong como o John Connor no filme tinha se espalhado rapidamente. Daí olha a cara da Natalia Reis. Eu não sei quanto a vocês, mas vendo essas reações, vendo todo esse mistério e também a ausência do Furlong tanto no painel quanto no vídeo que foi divulgado, a única certeza que eu tenho agora é a de que eu preciso ver esse filme. Me diz aí nos comentários o que você achou dessas últimas informações. Você acha que o John Connor vai ter uma participação mais importante do que se esperava? Se você ainda não assinou o canal, essa é a sua chance, viu? Já o like ou o dislike eu sempre deixo por sua conta. Beleza? Um grande abraço e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!